O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em coelho. Título deste episódio, dai-me cabo da cozinha, mas não da dentadura. E ainda, um cão que diz ela oi. Queremos, queremos o cão. Vai rápido. Costuma dizer-se que um raio não cai duas vezes no mesmo sítio, mas vejam o que aconteceu. É uma senhora americana chamada Chloe Fountain. O ano passado, ela chega um dia a casa e depara-se com um grupo de trabalhadores das obras no seu jardim, prontos para iniciar trabalho. Problema, ela não tinha qualquer trabalho encomendado a ninguém. E no entanto, estavam ali os senhores para começar uma obra. Em casa dela. Em casa dela. Por isso, ela viu aquela malta toda ali, preparada, para mandar cenas abaixo e construir outras. Vai falar com eles e percebe, pronto, enganaram-se na casa. Ok, acontece. Isto foi o ano passado. Avancemos até há uns dias. A Chloe chega à casa. Encontra um enorme tapete vermelho no corredor. E não era um tapete vermelho de gala. Era só aquele tipo de tapete que o pessoal que trabalha em obras põe no chão para proteger o chão. Ok? Uma carpetezinha. Ela entra na cozinha. E estão quatro trabalhadoras lá. Os quatro a fazer buracos com barbequins nos balcões da cozinha. E ela começa aos gritos. Pessoal, estão na casa errada! Estão na casa errada! E ninguém ouve por causa do barulho de claro. Pensam, quem é esta maluca? E ela aos gritos. Não é que mandei nenhuma renovação da cozinha! Finalmente, eles ouvem-na. Param tudo. Um deles liga para o patrão. Explica a situação bizarra. Eles estavam a renovar a cozinha errada. E estavam a arrancar balcões. Ai, quem me dera que me fizessem o mesmo. E então passa aquele momento incrível em que toda a gente constata. Olhe, minha senhora, isto foi efetivamente engano. Mas agora já começámos. Agora já começámos. Se calhar mais vale acabarmos a renovação da cozinha. Há o que ela diz. Certo, mas tenho de pagar. É que eu não pedi isto. E eles dizem. Se a gente fizer a renovação, vai ter de pagar. Porque, de facto, estamos a renovar a sua cozinha. A Chloe olha em redor e pensa. Olha, agora tenho tudo em granito. Já aqui estão. Tenho tudo em granito. Está giro. Não está nada mal. Mas ela sabia o preço que ia pagar ou não? Sim, sim. Ela não disse qual foi o preço. Ela contou esta história no TikTok e mostrou imagens deles a trabalhar na cozinha e tudo. Ela acabou por gostar da renovação e pagou a conta e diz que está bastante feliz com a cozinha nova. Pronto. Eu comecei a pensar se isto não é um esquema marado. Reparem. Empresas de obras que andam de casa em casa a ver qual é que tem a porta das traseiras aberta. Na América eles não têm todas as portas abertas. A verem qual conseguem entrar, desatam o fazer obras de renovação, a pessoa chega à casa. Eu não pedi isto, eu não pedi isto. Tem empresa que responde. Ah, que pena. Mas agora já está quase tudo feito. E de repente, sem saber bem como nem porquê, uma pessoa está a pagar uma conta por umas obras que não pediu, não é? Mas têm que escolher bem a casa. A casa tem que precisar dessa remodelação. Claro, claro, claro. Se tens uma nova e apanhas alguém lá a destruir-te a cozinha... Isto pode ser uma forma construtiva de invasão domiciliar e roubo, não é? Ou então... Yes. Essas duas situações aconteceram em anos consecutivos. Sim, sim, sim. Repara bem o que é que pode ter acontecido. Um pobre coitado que tem o azar de em dois anos seguidos pediu obras e ninguém apareceu. É verdade. Então está agora a falar com a Deco. Olha, tenho a casa a desfazer-se. Dois anos seguidos, ninguém me aparece. Eu dei o sinal. Bom, primeiro era um buraco lá no meu jardim. Ninguém apareceu. Depois era a minha cozinha. Continuou à espera. Isto podem ser bandidos que, em vez de entrar nas casas e levarem coisas, não. Entram nas casas, fazem renovações lindíssimas e depois cobram um guito. Acho moderno. Sim, eu também. Mas eu estou como tu, Vera. A minha cozinha precisa de renovações. É verdade. E eu não tenho tempo. Eu, neste momento, não tenho tempo para combinar isso com empresas. Não. Portanto, autorizas. Não, não, não. Autorizas o engane. Se ao menos, pá, conhecesse uma empresa de bricolagem e fizesse campanhas com essas pessoas. Mas preciso falar com eles, não é? Ah pá, eu também. Estás a falar. Não sabe o problema, acabado em T e que no meio tem AXMA. É. Falta-me AXMA. Também vamos falar sobre isto, mas... Se ao menos tivesse-se uma agente que fosse também a minha e que resolvesse tantas situações. Um beijinho para a Anabela. Bom... Vem cá, brinca. Ainda te fazem o mesmo. Aqui há tempos falámos da temática das dentaduras que se perdem. Lembram-se disso, não é? Claro. Levantámos questões. Levantámos questões. Pois bem, eu ainda hoje estou a receber no Reddit do Homem que Mordeu o Cão histórias sobre dentaduras perdidas. Lembro-me, por exemplo, de uma pessoa que trabalha na FNAC que referiu que um dia encontraram uma placa perdida no chão de uma das lojas. Ok. Porque não? Mas há mais. Eu gostei particularmente desta história que vem de alguém com o sugestivo nome de Reddit Censas e o Nau. Como se fosse um dúo, percebem? Censas e o Nau. Censas e o Nau. Censas e o Nau. Eu quero ser o primeiro. O Censas. Não quero ser o outro. O Nau. Eu não estou nisso. Ele conta-nos a história de um vizinho na casa dos 70 anos. Este vizinho na casa dos 70 anos, diz ele, é conhecido por ser uma pessoa... Temos de ser crescidos. Vamos, vamos. Este vizinho na casa dos 70 anos é uma pessoa extraordinariamente distraída. E antes de continuar, sabem que eu gostaria de falar sobre isto. Uma coisa que me aconchega ao coração é sentir que como eu sou distraído desde miúdo, nem eu, nem ninguém, vamos notar a degradação mental que vem com a idade. Ou seja, é como se desde miúdo eu já fosse um velhinho. É ao nível da distração, da miopia e do estigmatismo. Eu vejo pessoas da minha idade a queixar-se. Ah, já não sou o que era, já não sou o que era. Malta, eu sou exatamente o que era há anos. Há claras vantagens em ser idoso desde os 12. Na tua forma de ver a coisa, é preferível uma degradação indiata na juventude, mas depois a manutenção dessa degradação. A manutenção da degradação. Tu que olha para mim, todo jovial, todo fino. E de repente há um dia que, ai, vejo mal. Ai, vejo mal, ai, vejo mal, ai, ai. E é habituar logo desde criança à vida que vais ter. Claro, claro, claro. Bom, vamos à história do vizinho do nosso ouvinte, Sensas e o Nau. Diz ele, sendo o meu vizinho uma pessoa de igreja, católico praticante, há uns meses quis ir a Fátima, como faz todos os anos. Como é hábito, cá no Norte as pessoas levam o merendeiro pronto, que é a comida que dá para uma semana. Foi a família toda, filhos, netos, eram três carros. Já perto da área de serviço de Antoine, esse meu vizinho tossiu e resolveu abrir o vidro para cuspir. Ai. É nessa altura que dá conta que não tem a sua dentadura e tem a certeza que lhe saiu ao cuspir pelo vidro. Péssimo. Péssimo. Tudo aí. Uma valente maçada. Deve ser também estranho para um carro que venha atrás, não é? Com as deslocações de doar, enquanto estou a levar com os dentes no parabrisas. Vai ser estranho, não é? São mistérios de Antoine. O que é que se passou depois disto? Sabe bem dizer Antoine. Eu adoro Antoine. António é francês. Bom, vai haver pessoas a corrigir, aposto. Vai haver pessoas a corrigir. Há localidades que eu gosto muito em Portugal, Antoine, e também gosto muito de Oian. Oian. Existe Oian. Oian. É, ali perto da Aveiro. Pois é. Bom, o senhor constata que não tem os dentes, não é? Avisou o filho, o filho para o carro mais à frente, quase toda a família sai dos três carros e andam pela berma da autostrada à procura da dentadura do patriarca. Meia hora nisto e nada. O homem diz que sem dentes não vai a lado nenhum e então decidem todos voltar para casa e passar o domingo em família a comer o que tinham levado. Não, este senhor devia confiar mais na sua fé porque tu sem dentes não vai a Fátima. Volta tudo para trás. Se calhar quer ver Fátima bonito. Se calhar, não é? Agora a minha questão é, voltaram para trás e comeram o quê se tendo a conta que ela não tem dentes? Exato. Só comeram o quê? Vamos ao espetacular desfecho desta aventura. Diz o nosso ouvinte. Já em casa, quando se preparavam para comer, a esposa do meu vizinho dá conta que a dentadura dele está dentro do copo e nem sequer tinha saído de casa. Então para aí. Esteve sempre dentro do clássico copo da dentadura na mesa de cabeceira. Ele saiu de casa sem a dentadura e nem ele, nem ninguém notou. Oh avô, o avô está a falar de maneira esquisita. Não percebeu que está com chegado. Se calhar não falou. Bom, vou terminar com mais um cão que fala para submeter ao juízo de Vasco Palmeirinho. Estava aqui à espera. Neste momento, vá. É a minha missão fazer com que um dia Vasco diga aos microfones desta sessão emissora Sim senhor, este cão fala. Eu mantenho a minha esperança inabalável de que isso aconteça. E se acontecer durante esta quadra festiva, vou tentar arranjar o máximo de cães que falam que conseguir. Se acontecer durante esta quadra festiva, considerarei que se trata de um milagre de Natal. Podemos ouvir? Hoje temos aqui uma cadela americana. Vou só enquadrar aqui um pouco. É uma cadela americana chamada Lorna. Os humanos da Lorna asseguram que ela diz hello, ou seja, olá. E é isso que eu gostaria... Ela de onde? Hã? De onde? A Lorna? Vamos ouvir. Não. É isso que eu gostaria de submeter à apreciação do provedor cético de cães falantes Vasco Palmeirinho. Lorna. Hello. Vamos ouvir outra vez? Lorna. Hello. Olha. O quê? O quê? Não posso esquecer o que me parece. Parece uma senhora inglesa, não é? Sim. Uma velhinha. Hello. Mais uma vez. Hello. Hã? Está feliz. Estou a sentir ali. Olha. Felicidade. Há uma abertura, pelo menos. Está a caminhar para um sim. Há uma abertura, não é? Se eu não soubesse que era um cão. Sim. Dizia, olha uma velhinha inglesa a complementar as coisas. Vamos agora limpar da nossa cabeça que é um cão e põe... Consegues pôr aí outra vez o som? Consigo, claro. Vamos imaginar uma senhora de idade. Ok. Lorna. Hello. Funciona, não é? Funciona. Funciona. Parece que é uma personagem do Downton Abbey. Pois é, pois é. Adoro, adoro. Bom, olha... Olha o nosso produtor do Reponindis parece uma senhora sem dentes. Pois é, é verdade. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é cão.